Olá amigos da Avaliação, eu sou o Marcelo Dosec, e esse fone que eu trago para vocês é o ISK MDH 8500, comprado por mim. Esse fone estava fora do meu radar, e foi recomendado pelo Kawana do grupo do WhatsApp do canal Manual de Fones. Um abraço para ti meu amigo, e um abraço também para o Thiago do Manual de Fones e para toda a galera do grupo. A ISK não é uma marca muito conhecida aqui no Brasil, e eu fiz uma compra praticamente no escuro. Esse fone custa cerca de 38 dólares sem a caixa e 42 dólares com a caixa. Eu optei pela versão que traz a Retail Box e fui feliz, pois o unboxing é bem luxuoso. A caixa externa traz o render do fone de todos os lados e a frase Listen to the Perth Set Sound. Eu imagino que eles queriam dizer Purest, mas todos sabemos que erros ortográficos na caixa melhoram 25% a sonoridade em um Chi-Fi, Videoblom BL-03. A caixa interna é toda rígida, com a logo da ISK Audio. Ao abrir temos acesso ao manual colorido, e logo abaixo da primeira cobertura de espuma temos o berço do mesmo material que abriga o fone. Junto do fone, há dois cabos revestidos de tecido, 3,5mm dos dois lados, sendo que um é de 3 metros e o outro é de 1 metro. E há também um adaptador P2 para P10, e só. O ISK MDH8500 é mais um fone que segue esse estilo inspirado no Takistar Pro 80, uma escolha robusta e funcional. Adotada por fones como o Arcana SHP80, o Pichal P852A que traremos em breve, e o Redragon Zeus X, um dos primeiros fones que testamos por aqui. E eu confesso que fiquei impressionado com o luxo do ISK, dado que ele traz os garfos feitos em um metal que imita cobre. Já o revestimento da parte superior é todo em couro sintético e bem macio ao toque, enquanto as pads utilizam um couro similar e também impressionam pela maciez e conforto. Ele é um fone closed back, traz conchas de plástico emborrachado com detalhe em metal no centro, também imitando cobre. As pads são removíveis, mas colocá-las de volta em um trabalho hercúleo. O seu driver dinâmico tem 53mm de diâmetro e o material não é divulgado. Na questão do conforto e medidas, ele segue bem as medidas de todos os fones com esse projeto, com isso fica fácil achar pads de reposição, caso as originais discais que não sejam encontradas mais à venda. Por sinal, orelhas de tamanho mediano cabem bem nas pads, que possuem 6cm de altura por 4cm de largura na parte interna, e possuem 2,5cm de profundidade. São pads super macias, mas como o couro não é perfurado, esquenta um pouco após o uso prolongado. Como em qualquer projeto desse tipo, falta pelo menos 1 ou 2cm a mais de comprimento do garfo para cabeças maiores, como o do Ailson, com 60cm de diâmetro. E essa falta acaba provocando uma pressão excessiva no topo da cabeça, algo preocupante em tempos de streamers com a cabeça achatada pelo uso de fones. Já para cabeças menores, como o da Somnia, com 48cm de diâmetro, o conforto é ideal. Em questão da sonoridade musical, o ISK MDH8500 é um fone que possui 60 ohms de impedância e 93dB de sensibilidade, e isso torna ele ligeiramente exigente quanto à fonte usada. Na prática, eu percebi que ele muda completamente em fontes mais fortes. Ouvir no celular ou em dongles como o Trofeo X é uma tarefa ingrata, e para ouvir no Topping G5 eu precisei de ganho médio para ter um volume suficiente. No entanto, para extrair o melhor desse fone, o escolhido foi o Topping D3 Pro Plus, que fez o ISK mudar da água para o vinho. E é com base nessa fonte que eu trarei o meu feedback a seguir. Os graves do MDH8500 possuem ótima extensão e bom impacto, mas sem exageros. A sua força está mais concentrada nas médio graves, algo que casa bem com faixas de rap e hip hop ou músicas eletrônicas como Wake Me Up. Por ser um fone fechado, pode ser interessante para DJs com orçamento limitado. Tais graves entregam também um bom timbre e força em cellos e contrabaixos, e fazem bonito na bateria de um The Duel. Mas como eu esperava, a velocidade deixa a desejar, e ele pode embolar um pouco em faixas como um Steel Meets Steel. Na questão dos médios, há bastante vazamento dos graves em quase todo o espectro, algo que traz bastante calor a um Carlos do Carmo, mas tende a soar um pouco o lamacento, especialmente quando está mal amplificado. Em compensação, violões soam muito bem nesse fone, e outros instrumentos trazem um bom timbre. Vozes femininas não são o foco por aqui, mas não soam mal, e há sempre a certeza de que uma de Hill Barber não irá passar do ponto, e a sua voz soa até mais sedutora do que em fones analíticos. Os agudos do ISK são muito controlados, nada fatigantes, com bom timbre, e uma extensão que me surpreendeu de verdade em um September em Montreal. Há também belo arejamento, e ele fica abaixo do limiar das sibilanças dos meus ouvidos, até mesmo em Hold the Line. E para quem aprecia violinos, ouvir obras do Paganini é bem interessante com esse fone. Na questão das tecnicalidades, o palco sonoro é compacto, mais lateral do que profundo na maioria das situações, mas traz uma discreta tridimensionalidade. Com isso, a imagem é até boa, principalmente em estéreo. A separação de instrumentos desse ia desejar, mas o fone me surpreendeu com algum nível de detalhes. E por fim, a resolução e transparência são os seus pontos fracos, e é onde ele entrega mais o fato de ser um projeto de baixo custo. Tenha em mente que o ISK mal amplificado é totalmente diferente disso. O fone se torna uma massa de graves com médios extremamente recuados e uma pífia extensão de agudos. O palco sonoro se comprime inteiro dentro da cabeça, não há detalhes e a imagem se torna totalmente confusa. Na questão da sonoridade em jogos, eu joguei um PUBG com ele e até gostei da forma que ele entrega a localização das emissoras de som. No entanto, tudo parece mais perto do que realmente está, e dificulta um bom posicionamento no jogo. Já em jogos de FPS, o ISK vai muito bem. Tem uma boa sonoridade de passos, a localização dos passos é precisa, e os graves não são exagerados a ponto de mascarar outras frequências. Em jogos casuais, o ISK entrega uma imersão interessante com razoável naturalidade de sons, embora o mundo pareça menos amplo do que realmente é. E por fim, em jogos de simulação ele entrega uma sonoridade boa de motores, mas fica devendo na resolução, trazendo um timbre mais artificial do que seria desejado. Na questão da sonoridade em filmes, o ISK é um fone cuja sonoridade vai bem com qualquer tipo de filme. Aproveitei e assisti a um resgate do soldado Ryan para relembrar essa belíssima obra, e o fone foi um excelente companheiro nessa situação. Conclusão. De fato, o ISK MDH8500 entrega bem mais do que se espera dele, ainda mais por se tratar de um modelo de uma marca desconhecida. O único ponto é que a marca não menciona em nenhum momento a necessidade de amplificação, e considerando o preço, é muito provável que as pessoas comprem esse fone para ouvir em um celular ou em uma fonte de baixa potência qualquer. Ele adota uma receita que dá certo em muitos lugares, e não poderia deixar de dar certo aqui também. É um fone robusto, confortável, com a sonoridade até agradável, mas que precisa ser mais conhecido. Vai bem como instrumento de trabalho para DJs, vai bem para ouvir música, e vai bem para jogar. É de fato, um fone completo. Não é expoente em nada, mas é interessante. Embora seja relativamente barato, ele não é barato o suficiente para evitar a compra de um Pichal P852 Atria, por exemplo. Eu irei revisar o Pichal em breve, e eu posso adiantar que ele se iguala em competência, com a vantagem de trazer microfone e servir como um ótimo instrumento de trabalho no escritório. Portanto, não há como recomendar a compra do ISK MDH8500, sabendo que a gente tem o Pichal no mercado. Beleza? É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau tchau. Tchau.